Se estreia em casa, a gente vai se esperar muito, não à toa, é o jogo da TV Nacional. Uau! Para tudo, Gui. Belíssima bola, agora vai dando um show time, o Franca dessa vez, Lucas Mariano, David Jackson, passe picado, Lucas Mariano Crava. Recebeu, Coleman bateu para dentro, chutou, não cai de game no rebote, está valendo, está valendo, está valendo, 15 segundos, começa o jogo Pinheiros, Coleman, ele faz o chute para dois pontos, Pinheiros! Oito segundos para terminar, o Brasília vai ter a bola, o Brasília com... Bola com a equipe do Pato Basquete, o lance com o Mateuzinho, foi para a cravada espetacular, o Schoia! Que lance do Schoia, Marcelinho! Já tem nove pontos. E lá foi para a cravada no lance de jogo das estrelas, que lance do Túlio da Silva! Olha só, hein? Essa foi clássica! Olha só, de novo, The Human Highlight Reel, Túlio da Silva, não é, Dominico Wilkins? Não é nenhum dos grandes nomes da NBA, é o Brasileiro Túlio da Silva nesse lance espetacular, para fechar com chave de ouro a vitória do Flamengo aqui no Maracanãzinho. Dez segundos, Dereck encara a marcação, vai para a sexta, Dereck não cai, já pensou no rebote! Dereck, Dereck sensacional! Isso, meus amigos, isso é o NBB, o Pinheiros vence o jogo na última bola com Dereck! Estraga a festa do BRB Brasília! Vence o jogo com uma bola no último segundo, Jefferson tentou, a bola escapou! Estava lá Dereck, predestinado!